Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para vocês as minhas maquiagens e os meus cremes que eu sempre compro, que não custam muito dinheiro e fazem maravilhas. Por isso que eu sempre digo, não precisa ter muito dinheiro para você conseguir ter uma coisa boa. Simplesmente é você tentar encontrar o que se adapta melhor à sua pele, melhor a você e se for barato, melhor. Então vamos começar pelos meus cremes. Eu tenho esse creme de dia da Nivea, ele é para pele normal, a mista, que é a minha pele e aquele queridinho que não falta nunca, que quando eu preciso hidratar a minha pele, ele é maravilhoso. Depois, esse é de dia, esse creme é de dia e agora eu tenho também o da noite. Da Nivea também, cuidado, regenerador, creme de noite. Ele é muito bom também, ele tem uma embalagem toda fofinha, eu adoro esses cremes de noite. Eu acho que todo mundo deve se cuidar, depois dos 25 anos a gente não pode deixar de usar cremes da noite. A textura dele, a textura dele é mais grossinha, porque eu gosto muito desses cremes de noite, porque como ele é mais grosso, parece que ele entra a noite inteira, depois você acorda maravilhosa, acorda linda. Eu adoro. Ele é regenerador. Eu tenho 30 anos e não posso viver sem. Depois, falando em creme, eu tenho esse também, BB Cream. Tá na caixinha, porque eu adoro colocar em caixinha, mas eu tenho que deixar esse vício. Tchau. Esse BB Cream, eu adoro, pra mim é o melhor, eu já experimentei outros. Eu adoro, tanto é que eu tenho um da Codaly, que custou mais caro, mas ele é um pouco mais escuro, a textura dele é mais escura, então eu uso o da Codaly, mas agora no verão, mesmo assim, quando eu vou sair ou quando eu preciso me maquiar um pouco mais. Mas esse aqui, BB Cream, eu passo o inverno inteiro com ele. Ele é muito bom. Ele é muito bom. Tem essa camadinha assim, essa cor, não sei se vai dar pra ver. Essa cor assim. Depois assim, misturando. É que eu tô mais morena agora, por isso que eu não tô usando ele. Eu só uso mais assim no inverno. Depois eu tenho essas toalhinhas aqui, pra tirar a maquiagem. Essa aqui é do dia, é o supermercado, que eu sei que também tem no Brasil, mas também tem aqui em Portugal. É um supermercado que vende coisas mais baratas. Ele não é marca dia, é marca Bontê, acho que é assim que fala. Ele é pra peles sensíveis. E aqui, Elisa, eu não falei em preços, mas os cremes, o BB Cream, o BB Cream da Nivea, tá em torno de 8 euros. O creme de dia e da noite. Deixa eu ver aqui. O creme de dia e de noite, estão em torno de 6 euros cada um, mais ou menos, 6, 7 euros. Assim. Essas toalhinhas, acho que custam nem 2 euros. Por isso que é maravilhoso. E vem 30, vem 30. Tenho esse aqui da... Eu falo sempre Essence, mas eu acho que é Essence. Essence. Não sei. Ele é muito bom também. Esse aqui, acho que é novo, que eu vi lá, que é Last Princess. É volume máscara, então dá assim aquele aspecto de princesa mesmo. Ele é fofinho. Eu adoro, adoro esses rimes assim, todos os chinês. E ele é assim. Não sei se dá pra ver assim. Dá pra ver mais ou menos. Eu adoro quando é assim, o rímel meio assim, curvadinho. Ele é muito bom. Eu pego muito no rímel, às vezes não parece. Não é muito princesa, é drácula. Tá. Tá. Esse rímel, então, eu não lembro quanto custa. Não tá aqui. Ele deve ter custado aqui em torno também de 5, 6 euros. E é bom também. É um achado maravilhoso que eu amo. Falando também de Essence, vamos falar, então, de corretor. Aqui, de corretivo pra debaixo dos olhos, pra aqui pro nariz, enfim. Eu tô sempre mudando meus corretivos. Dessa vez, a minha mãe comprou esse, me disse que era bom. Eu fui lá comprar também, que o meu tinha acabado. E eu adorei. Ele dá muito jeito. Ele é assim, tipo bastãozinho, tipo batom. E ele é assim, dessa cor básica. Ele é assim, tipo, tira todas as imperfeições. Maravilhoso. Eu passo sempre aqui embaixo dos olhos, aqui em cima. Passo pouco aqui na testa, nariz e queixo. Olha. Custou em torno do quê? Não lembro, mas deve ter custado em torno também de 4, 5 euros. Muito baratinho e é ótimo. Tem uma loja aqui em Portugal, que é sueca. Eu acho que todo mundo conhece. Não sei se tem no Brasil, mas é a H&M. A H&M é uma loja maravilhosa, que vende roupa, enfim. É tipo Primark, tipo Forever 21. É maravilhosa. E vende também cosméticos. E eu adoro cosméticos dessas lojinhas. Porque são baratos, são ótimos. Então, vamos passar aqui para essa palheta. Eu só vou mostrar essa palhetinha, porque é que eu tenho aqui, que eu uso mais. Então, não podia mostrar outra. Essa palhetazinha está escrito Nude Eyes, porque é mesmo para a parte dos olhos. Depois você abre, ela está sujinha, porque eu não vivo sem ela, eu uso todos os dias. E ela tem três tipos de cores aqui, que é o mais branquinho, o creme, um bege e um marrom. Depois, era para ter um pincel, que eu já não sei onde está, porque eu não uso esses pincelzinhos, eu uso os outros. E depois, aqui embaixo, também dá para você fazer um esfumado também, com preto, marrom e bege. Ela também serve para você também fazer um pouco da sobrancelha, enfim. Aqui depois diz assim os passos. E eu não vivo sem ela. Ela é da H&M, ela é básica, dá para usar assim na necessaire, por na bolsa. Está sempre retocando aqui em cima. Aqui em cima, às vezes com o dedo mesmo, eu passo aqui em cima da pálpebra, assim. Vai ficar sempre bonita. Essa aqui, eu não lembro também o preço, não tem aqui. Mas foi também, tipo, seis euros. Depois, passando para um queridinho, maravilhoso, foi um super achado. Esse aqui, um bronzer da H&M, ele é maravilhoso. Eu não vivo sem. Até no verão, que eu normalmente não usava, eu não consigo ficar sem. E eu também vou mostrar para vocês esse aqui, que eu comprei lá também na H&M. Eu tenho vários pincéis, vários mesmo, mas esse aqui é aquele que eu amo passar com esse. Porque vocês vão dizer, nossa, mas isso aqui é um exagero para o bronzer. Mas, às vezes, você quer deixar aquele aspecto bronzeado natural. Não é só fazer as linhas do bronzeamento. Eu, para falar a verdade, como eu sou prática em tudo, eu gosto de passar. Esse aqui, ele, não sei se dá para ver direito, mas é que o bronzer dele é lindo. Eu já testei outro, já testei marcas grandes, mais caras, e nada foi comparado a esse. Ele também tem na versão grande, mas... Eu já tive também, mas agora eu sempre prefiro esse, porque quando está no meio, como está sempre na minha bolsa, e a bolsa cai e tal, sempre quebra. Por isso, eu falei, não, vou comprar sem pequeno. Tanto é que o pequeno, acho que custa 3,99 euros, e o grande, 5,99 euros. Por isso... E esse aqui também custou em torno de 5 euros também. Então, eu sempre faço assim, e ó, e vou passando. Tá, assim, e vou. Porque ele deixasse aquele aspecto natural. Porque ele é todo fofinho. Eu adoro ele. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, e de avaliar colocando um joinha. Um beijo, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E no próximo vídeo...